Bom dia. Tenho o maior prazer de estar aqui novamente em Belo Horizonte, que já venho vindo e lecionando há praticamente 30 anos. Então, realmente, a cidade tem muitas lembranças muito gostosas para mim. Hoje, como nós vamos ter, logo em seguida, uma mesa redonda também, eu queria expor agora o conteúdo daquilo que nós vamos discutir e, logo em seguida, então, terei a oportunidade de ainda fazer comentários sobre certos problemas didáticos também. Então, eu vou convidar vocês para uma viagem através da arte. E não quero conceituar logo de antemão certos problemas que eu quero expor, mas quero mencionar um dado que eu acho fundamental, que representa, digamos, não só uma abordagem à arte, como o meu próprio posicionamento diante da arte. É a arte como linguagem, não como técnica, e sim como linguagem, em primeiro lugar. uma linguagem que se poderia dizer a linguagem da humanidade, uma linguagem universal. E é esse dado que eu quero que se tenha em mente ao me acompanhar nessa viagem através da arte, porque esse é um dado fundamental para a gente saber, não só intelectualmente, mas para se compreender com convicção, porque é um dado que, eventualmente, nos permita discutir se há problemas seríssimos que existem hoje em dia, que é o problema não só da arte contemporânea, mas do fato de haver praticamente um abismo entre a produção artística e, digamos, não a receptividade pelo público, mas o diálogo com o público. Enfim, eu só quero mencionar um detalhe. Quando se vai a uma Bienal da vida, São Paulo, Veneza, enfim, cá são essas Bienais internacionais, em geral, se enfrenta a seis quilômetros de arte, por assim dizer, arte, entre aspas. Ora, 95% daquilo, tudo que está sendo exposto, simplesmente não é arte, mas 5% é. E as pessoas ficam muito perdidas e têm até medo de dizer, poxa, aqui é arte. Quer dizer, não podem dizer que os 95% realmente não têm qualificações e nem podem reconhecer os 5% que, eventualmente, vão sobreviver e vão dar o testemunho da produção artística. Então, as pessoas estão perdidas hoje em dia. Hoje em dia. Mas eu quero mostrar que não é assim. É hoje. Nunca foi assim. Tudo isso nós podemos discutir melhor, uma vez sabendo de que realmente trata a arte. Se é que a arte é apenas um produto de luxo, como hoje em dia ela é considerada pela sociedade contemporânea, ou se há uma coisa muito mais profunda, muito mais importante que está acontecendo. Tudo isso nós vamos ver em seguida. Pode-se ver que aqui há um cadáver numa sepultura. Eu digo que a arte é a linguagem da humanidade, mas no sentido de, quando surge o homem na face da terra, ele surge como artista. Ele começa a cantar, ele começa a dançar, ele começa a pintar. E nós sabemos disso porque nós temos, existem alguns enterros muito antigos. Este é um enterro neolítico, evidentemente, já neolítico, não é tão antigo, mas ainda nos dá uma ideia de um fato importantíssimo, o fato dos seres humanos enterrarem os seus mortos. Ora, o ser humano é o único animal que enterra os seus mortos, e enterra num sentido ritual. Quer dizer, o morto geralmente é colocado numa determinada posição, ele é acompanhado de presentes. Portanto, nesse enterro, já podemos entender que há uma série de referências a respeito da vida, a respeito da morte, quer dizer, a morte é o grande fator de conscientização do ser humano. O ser humano, então, nós podemos ver, sem saber nada de outros detalhes, nós podemos imaginar o ser humano olhando em volta de si, olhando para o céu, vendo o céu estrelado, e além das estrelas, compreender que existe um universo. E ele se pergunta o que é esse universo? Quem sou eu? O que é a minha vida? E vejam só, estas perguntas que estão consignadas nas obras de arte são as perguntas que foram feitas há 50 mil anos atrás, ou há 100 mil anos atrás, feitas do mesmo modo agora. quer dizer, as respostas variam, evidentemente, porque o homem tem uma história, ele tem cultura, ele tem uma tradição, ele é um ser consciente e vai se transformando. Mas as perguntas, as eternas perguntas, a busca do porquê, a razão de ser das coisas é a mesma. Então, daí, vamos para o próximo, vamos ver agora as primeiras grandes obras de arte que nós, que nós foram legados pela humanidade. O seguinte, eu vou falar um pouco sobre a arte das cavernas, que se imagina mais ou menos datarem de uns 20 a 25 mil anos antes de nossa era. Essa data é dada porque ela coincide com a época do último degelo que houve, ou que se iniciou na Terra. Talvez ainda a gente esteja vivendo numa época de degelo. porque houve, na idade geológica da Terra, do planeta, quatro grandes, quatro grandes períodos de glaciações que se estenderam por centenas de milhares de anos, em que se modificou toda a fauna e flora nesse planeta. E cada glaciação era seguida por um período de degelo em que, naturalmente, deve ter chovido interminavelmente, enfim, o nível dos mares subiu, toda a fauna e flora na Terra. E o último degelo, que, inclusive, está registrado em todas as religiões como o grande dilúvio em que foi criado a Terra e a vida, esse degelo se sabe por, digamos, por dados arqueológicos que devem ter se dado mais ou menos há uns 20 mil anos atrás. Essas cavernas foram feitas antes do degelo. Então, nós situamos a idade mais ou menos de acordo com esses dados geológicos. antes de mais nada, eu quero mostrar um pouco da topografia dessas cavernas. O que são essas cavernas? Essas cavernas são túneis subterrâneos, estendem debaixo da Terra, principalmente numa região da Europa, que são as cavernas mais importantes, em torno da região dos Pirineus, quer dizer, ao norte da Espanha e ao sul da França. Então, são túneis quase como os intestinos das montanhas que se estendem por dezenas e dezenas de quilômetros. São verdadeiros labirintos subterrâneos. Às vezes, os túneis se estreitam e ficam muito baixos e outras vezes se alargam, ficam mais altos e formam verdadeiros salões. e em alguns desses salões, chamados salões, se encontram os chamados desenhos pré-históricos, os desenhos das cavernas. Então, a topografia é esta. Vocês estão vendo, são túneis com estalagmites, estalagres, mostra o seguinte. As cavernas, aqui eu estou mostrando a entrada de uma caverna em Lascaux, ao sul da França. vocês podem ver aqui, quase como se fosse um portal que se entra num espaço que, de repente, se torna bem maior. E aqui, vocês, eu vou mostrar detalhes já, mas aqui vocês já estão vendo alguns dos chamados desenhos pré-históricos. Bom, esses desenhos pré-históricos, mostra o seguinte, por favor. em primeiro lugar, são, vejam só, a majestade desses desenhos, quer dizer, a dignidade, a grandiosidade. Esses desenhos são realmente grandiosos também, no sentido puramente físicos. Os desenhos variam entre um e cinco metros de largura. Vocês podem ver, são desenhos monumentais. Às vezes, são desenhos de animais inteiros, às vezes, só de partes de animais, a cabeça, o corpo, um dentro do outro, um ao lado do outro, um em cima do outro. mas, tem alguns detalhes aí que já vão mostrar a vocês que não são simples desenhos, porque quando a gente fala de desenhos, a gente tem a impressão de uma folha de papel, um lápis, e a gente vai riscando, assim, quase que falando no telefone, vai fazendo um risquinho no papel. aqui são chamados de desenhos pela sua qualidade gráfica, mas, na verdade, trata-se de gravações dentro do próprio, no próprio rochedo. São gravações, quer dizer, gravações como o artista, na época, era provavelmente um alguns que tinham um dom particular e que deviam, inclusive, ser considerados como uma espécie de xaman, de líder espiritual pela capacidade de poder produzir um desenho que parecesse com a figura de um animal. Eles trabalhavam com pedra contra pedra, porque a pedra era o único instrumento de que o homem dispunham. Então, com essa pedra, eles levantavam sulcos no rochedo e esses sulcos eram preenchidos com uma gordura de pigmentos naturais e gordura animal. Quer dizer, eles usavam três cores, o preto, que era carvão, porque eles já tinham o domínio do fogo. Então, misturavam as cinzas com a gordura animal, o vermelho, que é óxido de ferro encontrado na terra, e os ocres, que são as cores da terra. Então, com essas três cores, eles davam as cores às figuras animais. Agora, vocês têm que pensar o seguinte. um desenho, uma gravação feita assim, cada vez com uma tacada de pedra contra pedra, isso numa extensão, digamos, de três metros, cinco metros, tudo isso na maior escuridão, porque esses túneis eram subterrâneos, não penetrava um raio de luz solar nesses túneis. Inclusive, originalmente, não são as cavernas que são, por assim dizer, ornamentadas, decoradas, não se encontram logo na entrada desses labirintos, e sim no final, quer dizer, para chegar a essas salas, era preciso atravessar, às vezes, riachos subterrâneos, quilômetros, que tinham que se movimentar arrastando-se no chão por causa da estreiteza dos túneis. Tudo isso nos indica que essas cavernas não eram usadas como habitação, e sim unicamente para fins rituais. A habitação seria muito perigosa, inclusive, porque esses túneis, esses labirintos, também eram o habitat de animais ferozes. O seguinte, mas vamos guardar em mente a monumentalidade desses desenhos, e aí, vejam só, esse touro aqui tem cinco metros. Então, encontraram-se vestígios de uma espécie de iluminação, de tochas, que se fizeram com, se encontraram umas pedras, lascas de pedras, com um pouco de musgo e gordura animal. Isso devia ter servido como uma tocha que alguém levantava enquanto o artista ia fazendo os sulcos. Bom, aí vocês ficam pensando o seguinte, quanto é que a tocha pode eventualmente iluminar? Trinta centímetros? Quarenta centímetros? Certamente, não poderia jamais iluminar a extensão toda de um desenho. E, olha, nas cavernas tem centenas e centenas de desenhos sem que, naturalmente, não feitas pelo mesmo artista, feitas em gerações de artistas anônimos. Então, ele ia se iluminando aos pouquinhos o desenho. Agora, a grande, o que realmente é, de se admirar, a gente não pode nem explicar como é que eles fizeram, é que jamais eles perderam o senso de proporções, embora trabalhando praticamente no escuro e vendo a figura assim, parte por parte, o que não perderam, sobretudo, eram as tensões internas, as tensões espaciais que nos dão essa grande força, a grande dignidade do animal. o seguinte, faz favor. Eu estou mostrando aqui, isso ainda era de Lascaux, agora eu já estou indo para uma caverna na Espanha, Altamira, ao norte da Espanha, e quero mostrar um pouco como é que é a superfície desses rocheiros. Vocês podem ver que tem saliências, quer dizer, é uma superfície não lisa, e sim, ela é, ela tem relevos, ela tem buracos, ela tem saliências, e evidentemente essas próprias saliências devem ter sugerido a presença de uma figura animal, e o artista usa realmente o relevo para dar quase uma figura tridimensional na parede. eu vou dar, vocês podem ver vários bisontes aqui em posições diferentes, eu vou dar uns detalhes sobre esse bisonte lá em cima, que é uma figura, o seguinte, onde vocês podem ver uma figura assim, toda encolhida, nós não sabemos se o animal está sendo representado no momento do nascimento ou no momento da morte, mas vocês podem ver que em nenhum momento esse animal perde essa tensão interior, assim, esse fato de estar todo ele comprimido, e ao mesmo tempo esse vulto imenso que está sendo dado pelo contorno, perde essa dignidade extraordinária, essa majestade que tem essas figuras de animais. Então, nós nos perguntamos por que, afinal de contas, os homens se deram esse trabalho que vocês podem imaginar que cada imagem deve ter levado meses e meses para ser feita, por que dentro de uma vida tão precária que eles devem ter levado, enfim, por que eles se deram o trabalho de fazer esses desenhos na parede? Existem duas respostas que hoje são consideradas válidas, porque antes, no princípio do século, se pensou numa coisa assim como o homem, o animal Ludens, ele gosta de brincar, eles faziam isso para se divertir, para passar tempo, enfim, essas ideias completamente idiotas que surgem como se a arte fosse apenas um passatempo, certamente numa situação em que se vivia de dia para dia, improvisando cada dia, não havia tempo de se divertir fazendo uns desenhos nas cavernas. E sim, o que se acredita hoje é que essas figuras de animal, elas serviam intenções mágicas. O homem pensou, enfim, ele projetou essas imagens do animal para poder dominar o animal. O animal que era sua fonte de vida, ele era um caçador, nômade, ele dependia desses encontros furtivos com o animal para poder sobreviver. Mostra o seguinte, por favor. Então, vocês podem ver, isso deve ser mais ou menos o tamanho original do desenho. Vocês podem ver essa imensidão, essa incrível majestade que tem o desenho de cada animal. Ótimo. Tá bom. Então, vocês podem ver que coisa extraordinária é esse desenho. Então, através dos desenhos, os homens pensaram poder dominar os animais. Por a mão em cima dos animais, o seguinte, de fato, existem muitos desenhos, por exemplo, nesse de cavalo, onde nós temos perfis de mão praticamente colocados em cima do animal. O homem realmente colocava sua mão em cima do animal para poder dominá-lo. bem, essas intenções mágicas, evidentemente, na época, digamos, constituíram o que, com muito cuidado, eu chamaria da ciência de hoje, porque reunia todos os conhecimentos possíveis naquela época ao homem, o homem que observava, evidentemente, os fenômenos da natureza e que tirava certas conclusões sobre causas e efeitos. Evidentemente, ele se, nisso, ele projetava as suas próprias expectativas e necessidades, mas a gente não pode considerar a magia daquela época como mera superstição. Era a maneira de tentar explicar a razão das coisas. que hoje se explique de modo diferente, isso é porque nós podemos acumular outros conhecimentos nesses milênios. Mas, certamente, naquela época, era aquilo que o homem poderia realmente saber e tentar uma explicação desse mistério que era a vida. O seguinte, mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto que nós não podemos descartar, que é esse aspecto da monumentalidade desses desenhos. Porque, para fazer uma magia, basta um desenho de cinco centímetros também, se era só a fidelidade da imagem de um objeto que se quisesse possuir, bastaria, o tamanho não é documento, poderia ter sido feito em cinco ou dez centímetros. Não precisava ter cinco metros. Então, essa monumentalidade, ela aponta para uma outra motivação. E essa outra motivação se liga à pergunta do homem que o homem se faz quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu vim a este mundo? O que que é? Quem sou eu? e a resposta que ele encontra é que ele é descendente de animais. O animal é considerado o seu ancestral, uma figura ancestral. O animal é um animal têmico, é um animal que é o seu ancestral. E essa monumentalidade realmente é uma diferença aos próprios ancestrais. Agora, evidentemente que surge um grande dilema para o ser humano que é um ser consciente, portanto, um ser moral. Os animais que nós vemos nos desenhos pré-históricos são todos animais que vão ser caçados, que vão ser mortos pelo ser humano. Então, o homem tem que matar o seu próprio ancestral. e essa situação ele vai procurar contornar de modo ritual. Quer dizer, a caça não era uma caça individual. Certamente não era um esporte, como hoje. Hoje, eu acho a caça, a caça como caça, o maço. Mas, na época, certamente não era um esporte. e o homem matava, mas era o coletivo que tinha que matar. Quer dizer, e todos tinham que participar desse sacrifício. Quer dizer, havia, sem dúvida, um conflito moral no próprio fato do homem matar os animais que ele considerava os seus ancestrais. Aliás, essa ancestralidade, ainda hoje, a gente reencontra, por exemplo, no nome de tribos dos índios norte-americanos. Então, é a tribo do cavalo veloz, ou a tribo do falcão, enfim, são eles que são os ancestrais, são considerados os ancestrais. Mas, mesmo na heráldica, Ricardo, coração de leão, evidentemente, ainda tem reminiscos. Aquela época em que os homens tinham os animais como ancestrais. Agora, mais uma coisa só, que nós já vamos parar com a arte pré-histórica, havia não só essa grande dignidade, quer dizer, o animal não era levado para o matadouro, quer dizer, o animal não era um ser indiferente, como hoje, os bois estão sendo sacrificados, ninguém dá a mínima pela, digamos, pela personalidade do boi. Mas, aqui, nós não temos uma interpretação psicológica, mas temos certas, o animal tem uma personalidade, o animal tem uma individualidade, não é simplesmente qualquer ser. Aliás, nada era qualquer ser. Realmente, na época, nós temos uma espécie de animismo em que tudo que existe, pedras, e floresta, céu e água, tudo é animado, tudo tem uma ânima, tem uma alma. Então, os animais tinham uma alma. Então, vejam só a diferença entre esse bisonte, macho, forte, pesado, pesadão, e o seguinte, uma serva, vejam só a ligeireza dessa serva, a feminilidade, a graça, quer dizer, mostra o seguinte, ainda que a cabeça dessa serva, que sensibilidade, que beleza que nós temos aí. Realmente, é uma visão em que nós podemos ver o homem, claro que ele tinha uma vida de uma dureza que a gente não pode nem imaginar hoje, mas, ao mesmo tempo, ele já mostra essa sensibilidade, essa vontade de compreender, e o respeito de coisas, porque nós temos essa empatia, essa solidariedade, digamos, com todos os seres da natureza, apesar dele ter que matar os animais, porque, e se não fosse assim, o homem não teria sobrevivido, se ele não tivesse de antemão essa solidariedade com a própria vida, e com os outros homens também, enfim, eram poucos na época, ele não teria sobrevivido. Aquele filme 2001, tem coisas interessantíssimas, mas o início é terrível. É uma mentira aquele homem que simplesmente se levanta quando ele se torna consciente de si, pega a primeira pedra e mata o outro. Se fosse assim, a humanidade não teria sobrevivido. Ela não tinha nem forças para realmente se reproduzir, a expectativa de vida era curtíssima. Quer dizer, se fosse assim, não teria havido homens. De antemão, nós também temos que ver que o homem ao lado do seu, junto com o seu lado agressivo, ele tem alguma coisa que o faz um ser humano, que é a generosidade, que é a coragem, que é o amor. Tudo isso existe desde que existe o ser humano. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer. Por isso que a gente pode continuar a falar em arte. O seguinte, faz favor. Bom, nós vamos então passar da época pré-histórica, paleolítica, para a arte neolítica, que é a época em que, já depois do degelo, em que o homem teve que se reorientar na vida e era talvez a maior revolução que a humanidade passou, ele de nômade, se passou a ser pastor e depois sedentário, andando no ciclo da agricultura, participando com a produção da natureza. E é uma época em que, então, começam os primeiros artesanatos, porque quando o homem é nômade, ele não tem artesanato. então, temos a cerâmica, temos a tecelagem, como primeiros artesanatos. E aqui eu estou mostrando um pote de cerâmica, onde vocês podem ainda ver, por assim dizer, as marcas digitais da mão humana, porque esse pote não é formado no torno, e sim, ele é formado na mão. Vocês podem ver a argila, a terra, o homem que dá uma forma à terra. Ele vai moldando esse pote. E aqui nós vemos algum, inclusive, olha só, a beira, aquele ornamento da beira, é dado pela impressão dos dedos. É muito claro isso. Mas aqui nós temos uma coisa que nós vamos parar e pensar. Vejam só essas alças, o pote, pela sua forma, é claramente, ele não tem uma base, portanto, ele não devia ter sido posado no chão, ele devia ter sido suspenso. Com certeza, tinha uma utilidade, digamos, ele devia conter ou água, ou óleo, algum líquido que devia ser conservado e era suspenso, então. Agora, vejam só, onde é que estão essas alças? Como é bonita, como é harmoniosa todo o conjunto, como as alças estão num lugar justo, certo, porque realmente a gente sente que há uma harmonia, há uma totalidade aí que foi conseguida de nos dar uma qualidade artística que nós vamos reencontrar em formas sempre diferentes que é, se fosse necessário juntar todas as exigências, digamos, para que se forme uma obra de arte, eu diria que a qualidade necessária seria a adequação, a justeza, a adequação entre forma e conteúdo. as coisas têm que se corresponder plenamente, de tal modo que as coisas sejam justas e o justo é o justo, se alguma coisa é justa, não precisa ser mais justa do que justa, quer dizer, é um absoluto em si que não precisa ser mais, quer dizer, nem mais nem menos, é justamente essa justeza, essa adequação completa, isso que é uma obra. Então, nós vamos ver que estamos chegando a certas qualidades que não tem absolutamente nada com o mercado de arte, com essas coisas todas que infernizam a nossa vida hoje e que deformam tudo que o homem pode realmente criar de valores para um terreno que não tem nada a ver com os valores íntimos do ser humano, nem com as suas preocupações, nem com o seu crescimento, nem com a sua maturação, com nada disso. Tem a ver com a educação, com sensibilidade, com coragem, com tudo isso que nos faz seres humanos. Então, aqui ainda um comentário. Vejam, quando o homem moldou essa terra, quando ele deu uma forma a esta terra, ele também se moldou. Sempre há essa recíproca. Quando você dá uma forma a alguma matéria, que seja física ou espiritual, não importa, você também se forma. Quer dizer, você está crescendo em podendo ordenar outras coisas, você se ordena também. Esse processo recíproco é da maior importância no ensino e no próprio crescimento da pessoa. A gente entender que é assim que se cresce, tentar compreender, tentar dar uma forma a alguma coisa, com isso intuitivamente a gente também está se formando. O seguinte, esse pote deve ter mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo e agora vou mostrar uma série de outros vasos também neolíticos em que eu quero chamar atenção para esse elemento de justeza. Evidentemente, uma vez que começaram os artesanatos, também surgiram várias técnicas. Esse pote já é de pedra sabão, vocês podem ver que é uma pedra muito macia, mas vejam só que beleza, duas linhas apenas, meu Deus, que solução fantástica. Quer dizer, se a gente desse para um desenhista industrial hoje, uma proposta, olha aqui, faz um pote, mas muito simples, com duas linhas apenas, será que ele poderia ter feito uma solução até melhor do que essa? Eu não acredito, porque ela em si já é autônoma, ela realmente se mostra como de uma adequação total. Então, o seguinte, faz favor, nós vamos ver que essa preocupação, ou digamos, mas é uma preocupação intuitiva, uma preocupação da habilidade de fazer ornamentos que sejam inteiramente condizentes com a forma e a própria proporção, altura, largura, tudo isso tem uma relação, as coisas não são arbitrárias, as coisas são feitas e não se trata de bom gosto, não é uma coisa sofisticada, é uma coisa verdadeira, é isso que importa na arte, que as coisas sejam autênticas, verdadeiras, que elas sejam sentidas como justas nesse sentido. O seguinte, e aqui vejam esse vaso chinês, século 3 antes de, 3 mil, o terceiro milênio antes de Cristo, quer dizer, uma coisa extraordinária, é claro que do ponto de vista técnico, nós podemos dizer, bom, então, eles já, os chineses na época, já dominavam a magia, eles já sabiam lidar com bronze, com prata, com ouro, tudo isso já são incrustações, vejam esses ornamentos, mas vejam também essa forma extraordinária que coisa extraordinária esse tampo, essas alças, altura, quem não gostaria de ter um objeto desse na frente todos os dias para olhar, não o original que não dá, mas pelo menos uma cópia bonita para olhar todos os dias e para ganhar coragem para os nossos dias que nós temos que enfrentar hoje em dia. então, aí surge um novo elemento, quer dizer, um novo elemento nessa palestra que eu não quero deixar de mencionar, que é o milagre do ser poder conceber alguma coisa como a noção de beleza, a beleza que ele vai recriar sempre e sempre de novo e a beleza é das coisas mais sublimes que o ser humano pode criar. Então, realmente, isso aqui nos dá coragem, isso nos dá dignidade, isso nos dá tanta coisa que é nossa realmente que eu ainda diria o seguinte, aqui nós podemos ver que o homem pode contribuir alguma coisa à natureza que é dele. Quer dizer, a natureza é bela, sem dúvida, mas as obras de arte, a beleza das obras de arte são uma dimensão nova que o ser humano está contribuindo, digamos, ao ser. Não existia sem o ser humano, existia, evidentemente, essa maravilha que é o universo. Mas a beleza da arte é uma coisa nova. O seguinte, nós vamos, daí, vamos fazer uma incursão rápida pelo Egito, vocês podem ver que aqui se trata de obras egípcias e a coisa que mais impressiona na arte egípcia é esse peso, esse monolito, essa permanência da pedra, da matéria, é matéria, matéria permanente. E essa, vejam só, a pedra, ela é tão compacta, ela é tão densa, que não tem um buraco, uma abertura, uma fissura, onde pudesse penetrar a luz, que pudesse, talvez, prejudicar essa permanência, nada. É a pedra ou a madeira o bloco, o monobloco que vai vai nos dar a ideia que eles tinham da imortalidade, mas da permanência material na imortalidade. O seguinte, faz favor, e é esse aspecto que nós vamos encontrar em todas as estátuas de Faraó, vocês podem ver como as pernas estão coladas na pedra, os braços colados no corpo, não tem uma abertura, nada, nada, nada que pudesse realmente desmanchar a eternidade, a permanência desse material. O seguinte, é um alto funcionário, talvez um sacerdote, um administrador de uma província, mas na realidade, vejam só, essa escultura é um cilindro, é um cilindro intermóvel, quer dizer, não tem nenhum movimento, é a permanência em si. O seguinte, nós vamos encontrar a influência egípcia na arte cicládica, que é a arte de Creta, que vai nos dar a transição para, mil anos depois, surgir a arte grega. Aqui ainda, nós podemos ver nesse ídolo feminino, também, esses característicos egípcios dos braços colados no corpo, essa postura inteiramente imóvel, mas já tem uma certa transparência pelas proporções, quer dizer, não é tão compacta quanto eram as esculturas egípcias. mais tarde, então, nós vamos ver como, aos poucos, essa imobilidade, ela vai ser mobilizada nas esculturas gregas da época arcaica, mais ou menos século 7, 6 a.C. disto e surgem ligeiros movimentos no próprio corpo, vocês podem ver que aqui já a figura coloca um pé na frente do outro, já surge um pequeno intervalo entre as pernas, os braços e tudo já fica mais flexível. O seguinte, e as coisas vão se acelerando, um século depois, nós já temos essa modelação do próprio corpo, o corpo já se torna mais livre e, aliás, também nós podemos ver como há uma maneira, uma outra posição da figura, ela está tensa, mesmo só como o braço ele é encurtado quase como se fosse assim uma digamos uma condensação de energia, a figura está pronta para a ação e essas figuras arcaicas são de uma beleza extraordinária, o seguinte, inclusive porque surge um outro aspecto ao mesmo tempo que as cabeças dessas esculturas arcaicas elas mostram um ligeiro sorriso, quer dizer, na verdade muitas cabeças já estão quase mutiladas pela ação do tempo, pelas guerras, às vezes faltam realmente narizes, falta metade do... mas sempre há uma pequena distensão muscular que nos mostra esse sorriso estranho que pela primeira vez se mostra nas figuras realmente é uma coisa tão comovente é como se fosse a aurora de uma nova humanidade e era a aurora de uma nova humanidade realmente nós todos temos o berço da nossa civilização na Grécia não tem dúvida o seguinte então a arte arcaica ela em um século ela vai se libertar vejam essa figura do Poseidon que é uma maravilha é uma escultura de bronze quer dizer fundida vejam que só que essa figura ele devia ter uma lança na mão mas ela está apoiada aqui no calcanhar do pé e aqui na ponta do outro pé a figura está toda pronta ela agora está diante de um espaço aberto nada mais de braços colados ou pernas coladas ela está livre no espaço livre para agir a grande diferença entre a arte grega e a arte egípcia é que a arte egípcia era criada para ser enterrada com os mortos a arte grega era criada para ser colocada em praça pública para os vivos olha isso faz uma diferença total total na visão de vida e é isso que a gente também vê nas próprias formas das obras o seguinte a medida que vai vamos para a arte grega clássica nós podemos ver como tudo está se movimentando tudo aqui esse é um grupo de esculturas que existia antigamente no no tímpano do Parthenon um dos grandes templos de Atenas na Acrópolis e que hoje está no museu britânico em Londres roubado roubado mas tem a grande vantagem ou digamos a única vantagem da gente poder ir em volta porque evidentemente no templo estava uma altura muito grande mas podemos ver que embora estivesse a uma altura muito grande que só podia ser visto de baixo nós podemos ir atrás das figuras e ver que elas estão acabadas atrás onde ninguém podia vê-las como na frente eu vou mostrar um pequeno detalhe para vocês verem que cada um desses como esses planejamentos eles quase que são cantantes são melodias quer dizer tudo se move tudo tem uma fluidez muito grande e uma beleza incrível o seguinte vejam só como a pedra ela é toda rítmica toda ela é de movimentos quase de dança o seguinte nós vamos fazer um salto de vários séculos vamos agora ao século 13 da arte italiana e podemos ver essa Madonna ainda românica digamos meio bizantina meio românica a Madonna com a figura de Cristo e podemos entender que tudo aqui tem um caráter simbólico a própria figura a pose das mãos a figura de Cristo o fundo dourado que o fundo era o ouro era o símbolo do paraíso a Madonna tinha esses simbólicos o vestido azul e o manto vermelho as posições da mão tudo 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 é simbólico e comparem agora com uma Madonna de Bellini cem anos depois o seguinte por favor estamos de repente num outro mundo a Madonna agora é uma mulher não é mais um símbolo é uma mulher inclusive nós podemos dizer desta desta Madonna que representa uma maternidade a Madonna românica nada jamais seria maternidade nesse sentido ela é o símbolo da mãe de Cristo Cristo o rei do universo quer dizer aqui nós temos um bambino o menino Jesus na Madonna anterior não era o menino Jesus eu vou pedir que acenou a luz por cinco minutinhos que eu quero dar uns comentários antes da segunda parte tá então o que eu quero conversar com vocês até aqui é o seguinte como é que eu posso falar desse modo sobre arte afinal de contas eu não falo grego não falo egípcio não falo não tenho a menor ideia o que falaram os homens pré-históricos e no entanto eu penso que eu não disse não contei piadinhas não contei anedotas não inventei nada e também eu acredito que vocês viram aquilo que eu vi também que vocês me acompanharam perfeitamente nos meus comentários como é possível falar dessas obras como se existisse um diálogo contínuo de 20 mil anos atrás até hoje quer dizer as obras continuam inteiramente atuais elas falam para nós como é possível isso que língua é essa que estão falando e que se comunica tão diretamente a nós que nós não precisamos nem de um tradutor bom é uma língua não verbal e é esse aspecto que eu vou querer retomar depois na nossa mesa redonda uma linguagem não verbal é uma linguagem de formas mas no que eu quero entrar aqui agora é é uma linguagem de formas de formas do espaço é uma linguagem espacial de formas do espaço vocês podem achar mas que coisa mais estranha uma linguagem de espaço deve ser mais hermética ainda do que qualquer linguagem verbal mas não é a linguagem do espaço é a nossa linguagem o nosso caminho da nossa conscientização e da nossa identificação como pessoas humanas vejam quando nasce um bebê o bebê começa a fazer qualquer movimento assim aleatório o bebê não sabe que está fazendo esses movimentos ele não está fazendo esse movimento voluntariamente ele faz são movimentos involuntários nesse sentido a gente pode dizer são movimentos inconscientes mas então ele ainda está inconsciente mas e aí quando é que ele fica consciente daqui a um mês três dias e cinco horas não é assim que a gente pode pensar o que a gente deve pensar é que o bebê nasce dentro de um processo de conscientização porque porque vejam duas semanas depois de nascer ele já consegue sincronizar o movimento dos olhos quer dizer os olhos já vão para uma direção já começa a seguir certos movimentos mais duas semanas e ele já vai poder sincronizar o movimento das mãos com o movimento dos olhos quando o bebê no início agarra qualquer coisa qualquer coisa cabelo roupa qualquer coisa para pegar o seio da mãe ele já depois de um já vai poder dirigir as mãos para onde ele está olhando olha mas daqui a pouco ele já vai seguindo as pessoas que vêm ao bercinho que saem mais um pouco ele já vai ter noções de alguém se aproximando alguém se afastando coisas grandes coisas pequenas e aos poucos ele vai é uma questão de semanas cada vez quer dizer o bebê já está consciente ele vai começar a descobrir as coisas e a descobri-los simbolicamente a gente já depois de dois meses a gente já pode chegar o bebê está chorando a gente pode chegar com a mamadeira e a gente pode dizer pare um instantinho de chorar vou trocar tua fralda depois vou te dar a mamadeira enfim o bebê vai eventualmente compreender as palavras mas o som a situação e basta uma ponta da mamadeira já isso vai simbolizar para ele uma situação eventualmente de comida de calma etc e o bebê vai poder parar por um segundo que seja vai poder parar o seu choro de fome nenhum animal consegue fazer isso daqui a pouco o bebê começa a brincar a brincar e pega um brinquedo joga fora alguém vem bota dentro do berço bebê joga fora alguém vem bota do dentro 20 vezes 100 vezes a criança não se cansa o que que está acontecendo nessa época acontece que a criança forma uma imagem do objeto dentro da moria quer dizer o objeto quando ele some do seu campo visual ele não desaparece não deixa de existir novamente é uma coisa que é característico dos homens o macaco é verdade para pegar uma banana ele vai poder pegar um galho para apanhar a banana que está fora da gaiola mas se ele não ver a banana ele não vai pegar a banana não existe ele não vai pegar esse galho não vai não vai fazer nada quer dizer as coisas existem quando existem no campo visual não existem na memória mas o bebê começa a formar a sua memória aos seis meses a criança senta já tem uma outra mobilidade a criança aliás começa a brincar ela mesma estando os objetos ela mesma encontrando descobrindo-os com a maior alegria vai descobrir os dedos da mão vai descobrir os objetos e vai descobrindo o espaço depois aos nove meses já a criança começa a engatinhar e com um ano a criança fica de pé e realmente o mundo novamente vai se orientar em termos de espaço vejam esse é um caminho que todos os seres humanos tem que percorrer cada um por sua vez porém é o caminho de todos nós nesse caminho a criança o ser humano descobre o espaço descobre-se dentro do espaço um espaço dentro do espaço e na verdade descobre a sua própria identidade identidade ele é uma parte do espaço mas é uma outra parte do espaço esse processo é tão importante aliás vocês podem ver que quando as crianças começam a desenhar todas as crianças desenham a mesma coisa todas as crianças começam a desenhar uma espécie de rodas rodas da vida elas estão no centro e a vida estão no centro da vida quer dizer todas as crianças fazem isso elas se descobram elas se identificam esse processo é tão importante esse processo da descoberta do espaço e da descoberta da sua própria conscientização dentro do espaço que toda nossa imaginação é imaginação de imagens de espaço nós só podemos imaginar e pensar em coisas em termos espaciais vejam que quando mesmo quando a gente transfere essa essa conscientização para uma linguagem como a verbal as palavras vocês podem ver que os verbos que são os modos de ação todos os verbos tem nos prefixos uma indicação de espaço se eu digo um verbo geral por se eu digo transpor eu estou dizendo em que direção eu estou pondo supor opor contrapor impor quer dizer sempre há uma indicação uma orientação espacial nesse prefixo para dizer como é que essa ação está sendo executada então a segunda parte dessa minha palestra eu quero mostrar como então essa linguagem de formas ela continua sendo universal porque ela é uma linguagem de indicações espaciais que evidentemente para nós significa nós usamos o espaço para a gente imaginar e para a gente se comunicar o espaço é o nosso meio de conscientização e o nosso mediador de comunicação nós nos comunicamos através de imagens de espaço e eu quero mostrar essas imagens então algumas indicações de orientação espacial que vocês vão ver que imediatamente estão entendendo o que o artista quis dizer e uma coisa ainda é preciso ver que na arte o que o artista quer dizer não é apenas uma ilustração de algum episódio ele fala sobre problemas íntimos do ser humano sobre visões de vida e sobre equilíbrios interiores e são esses equilíbrios esses estados de equilíbrio que vão nos dizer alguma coisa sobre o conteúdo expressivo de uma obra de arte então nós começamos digamos desculpem esse craquelê aqui mas começamos então com um plano vazio um plano vazio que o artista usa como começo de trabalho mas já é uma forma mostra o seguinte é um vazio mas é um vazio que já tem forma espacial porque se eu disser que esse ponto está no meio vocês concordariam comigo? não né? e para isso não precisa nem medir porque esses limites essas margens elas introduzem introjetam uma estrutura interna em que em algum lugar existe um núcleo e a gente vê que não é nesse lugar que é o núcleo o seguinte forma quer dizer ordenação então o que é importante numa obra de arte é ver o todo não é só ver as formas digamos chamadas positivas mas também todos os intervalos porque é justamente isso é que faz a forma expressiva os intervalos são como silêncios entre as palavras então elas esses silêncios modulam as próprias palavras o sentido das próprias palavras o seguinte então vejam que nós temos várias horizontais e verticais aqui não vou dar nenhuma aula de geometria simplesmente pelo fato de que não existe geometria na arte geometria é uma coisa arte é outra coisa porque para nós tudo vem imediatamente carregado de associações espaciais de experiências espaciais então a horizontal imediatamente nos lembra uma pessoa deitada calma morte sono uma ausência de movimento a vertical também não contém muito movimento mas ela tem imediatas associações a nossa postura ereta que é a postura típica humana então essas duas dimensões a vertical e a horizontal elas são consideradas relativamente estáticas sem sem movimento o seguinte contrastando com isso qualquer diagonal qualquer curva imediatamente é como se fosse assim uma seta de trânsito movimento 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 o seguinte então se nós sabemos disso isso não é difícil da gente entender porque é assim mesmo que a gente vê nós podemos entender que esse quadro conhecidíssimo na última ceia de Leonardo da Vinci ela tem ela é dominada pela grande horizontal não só do formato do quadro como também a mesa horizontal a sequência dos discípulos em torno de Cristo as vigas as portas tudo leva para uma horizontalidade então nós temos aqui o conteúdo de uma nós temos aqui o conteúdo de uma paz transcendental de uma calma extraordinária mas de uma paz conquistada evidentemente não porque ele tem sons nesse quadro também mas vejam o contraste com comparem com a última ceia pintada uma geração depois de Leonardo da Vinci por um outro grandíssimo artista que é Tintoretto o seguinte faz favor também a última ceia e vocês podem ver que não tem mais nenhuma horizontal nenhuma vertical dominando e sim a grande diagonal da mesa espirais todo mundo se movimentando a própria figura de Cristo embora destacada assim por uma área de luminosidade maior ela está sendo não consegue dominar esse grande movimento essa grande agitação e se nós falamos de agitação não é só agitação física ninguém precisa estar correndo uma inquietação profunda que existe dentro de nós então nós podemos ver que este quadro ele fala da última ceia em termos de conflitos e não dessa paz dessa calma transcendental que nós temos em Leonardo da Vinci o seguinte agora o que é verdade para a arte figurativa do mesmo modo é verdade para a arte abstrata eu não vou entrar agora em explicar dar muitas explicações nem porque nem tenho tempo para isso sobre Mondrian mas comparem só essa composição de Mondrian de horizontais e verticais e planos horizontais e verticais muito calma muito introspectiva até com a seguinte o seguinte o quadro de Kandinsky que é uma visão de movimentos então sem entrar no mérito da coisa vocês podem ver que são duas maneiras diferentes de conceber a vida uma realmente é muito mais introvertida a outra é muito mais expansiva até mesmo dramática até mesmo no sentido de uma alegria uma alegria de vida diferente do que a que nós encontramos em Mondrian o seguinte esse quadro de Monet por exemplo vocês podem ver o lirismo a calma ela é está aqui na horizontalidade na grande ponte quer dizer todas as indicações visuais que o artista nos dá imediatamente nos dá uma ideia daquilo que vai ser o conteúdo expressivo desse quadro o seguinte a mesma coisa nessa paisagem de Rembrandt novamente a grande horizontal o horizonte muito baixo que é característico da Holanda mas vocês podem ver que apesar de ter algumas diagonais elas não vão realmente impedir a ação calmante das grandes horizontais olha vejam só comparem com o contemporâneo de Rembrandt outro grandíssimo artista seguinte Rubens vocês podem ver que aqui são muito mais as transformações da natureza tempestades eventos e movimentos e mais movimentos que nós estamos vendo do que em Rembrandt aquela calma muito grande do horizonte que está dominando a paisagem toda o seguinte vejamos uma outra coisa agora podem imaginar mais ou menos onde é que se encontra o centro nesse grande eixo central que eu desenhei aqui bom digamos acima dessa barra seria essa primeira marca vocês acham que seria o centro a segunda marca sim ou não sim a terceira marca bom está entre a segunda e terceira marca eu vou dizer não diplomaticamente que todo mundo tem razão então como é possível isso como é que pode estar em vários lugares o centro é porque novamente nós associamos tudo qualquer dado e assim a parte inferior de qualquer forma qualquer plano ela é como se por nós a base é a terra em que pisamos então essa base ela é mais pesada do que a faixa correspondente lá em cima que nós temos muito mais como o alto é céu é transparência é mais longe mais fino do que embaixo onde é mais denso mais próximo mais corpóreo então existe além do centro geométrico que vocês podem que vocês podem medir existe o centro da percepção e a percepção sempre coloca o centro um pouco mais acima do centro geométrico para compensar esse peso enorme que está embaixo o seguinte faz favor então vejam só esse quadro belíssimo de Leonardo da Vinci a Madonna dos Rochedos olha o centro geométrico está onde tem o broche no decote da Madonna mas o centro da percepção o centro dinâmico é onde começa a cabeça o oval da cabeça da Madonna ela está no centro no centro espiritual no centro das coisas e é um quadro lindíssimo o seguinte então o artista trabalha com esses dados da percepção que são os dados da expressão novamente esse quadro de Velázquez vejam só o centro geométrico está no grande broche no ornamento que tem a princesinha mas o centro perceptivo está começando na cabeça eu vou mostrar um detalhe aqui desse lenço que ela tem na mão só para mostrar a vocês dizer duas palavras por que Velázquez é considerado pintor dos pintores vejam só como ele pinta branco o seguinte branco é uma das cores mais difíceis de ser pintado vejam só que maravilha brancos opacos transparentes translúcidos transparências de rosa reflexos brancos em cima do rosa é uma verdadeira viagem da sensibilidade é uma maravilha olhar para um quadro dele olha esse tipo de viagem nenhuma droga nesse mundo é capaz de dar nenhuma droga então quer dizer a nossa sensibilidade nos permite viagens para mundos e universos e nós vamos voltar desses mundos mais fortes saca quer dizer uma maravilha isso que é arte essa beleza da gente se aprofundar dentro de si mesmo e descobrir essa grande aventura que é a gente se descobrir o seguinte por favor então ainda vejam esse quadro de Tiziano que é quase assim a cristalização do renascimento olham só como que é a matéria vejam como essa manga chama-se o homem da manga azul como a manga é tão pesada mas tão pesada e ela está tão baixa que Tiziano achou importante abrir uma segunda margem assim uma espécie de parapeito para levantar um pouco esse braço e poder dar um apoio senão ele podia cair fora desse quadro o peso visual é tão grande embaixo que realmente abaixaria demais a manga o seguinte e vejam esse prato persa do século 17 feito evidentemente por um artesão anônimo olham só ele botou uma espécie de ornamento gráfico como no eixo central eixo horizontal mas o eixo não está exatamente no meio ele está um pouco acima do meio com isso o quadro o prato tem uma elegância que a pura divisão em duas metades mecânicas jamais daria quer dizer aqui o artista intuitivamente trabalhou com o centro perceptivo o seguinte o último o último detalhe que eu quero mostrar é o seguinte tem aqui duas diagonais que se encontram exatamente no meio e que uma espelhando-se na outra e no entanto apesar de serem simétricas nós as vemos como sendo diferentes nós as diferenciamos para nós uma delas está descendo e a outra está subindo qual é que está descendo? a da esquerda por que que a gente faz essa diferença dar um sentido diferente a duas diagonais inteiramente simétricas enfim há várias hipóteses científicas para isso mas eu não vou entrar nisso agora não tenho mais tempo mas eu quero dizer que este é um fato que todos os artistas também usam para fazer a sua composição do movimento porque na verdade nós não vemos um quadro pela frente e para os dois lados nós começamos o quadro como se tivesse uma porta de entrada no ângulo superior à esquerda depois desce vai para o centro e vai saindo aqui para esse ângulo e esse ângulo é um ângulo letal a gente tem que tomar o maior cuidado com ele porque é embaixo e tem uma atração muito grande porque a área de clímax geralmente está no lado direito embaixo o seguinte nós podemos ver aqui uma anunciação de Fran Angélico que todas as anunciações o anjo que é o portador da mensagem está do lado esquerdo a Madonna que recebe a mensagem está do lado direito então a mensagem divina está em cima em raios dourados que vem do alto da esquerda quer dizer que nenhuma dessas figuras se move e nós sabemos exatamente quem está fazendo o que quem está falando com quem como é que a ação está se desenrolando o seguinte uma segunda anunciação de Leonardo da Vinci estão vendo como nós entramos no quadro aqui ao longo das asas desse anjo vamos seguindo a muralha para chegar a figura da Madonna nós sabemos quem está falando com quem o seguinte ainda uma acho que não precisa nem mais explicações uma anunciação de Tiziano o anjo e a Madonna o seguinte agora vejam esse quadro que é interessante de Dutio de Bonincénia Cristo falando com os pescadores é o milagre da multiplicação dos peixes está certo né Cristo falando com os pescadores o seguinte eu inverti o quadro botei do lado agora são os pescadores que estão falando com Cristo vocês estão vendo que a situação mudou simplesmente então quer dizer que na verdade nunca se pode botar um quadro de cabeça para baixo nem que seja abstrato ou mudar de lado porque existe um equilíbrio interno que o artista usa para as suas finalidades expressivas o seguinte esse equilíbrio ou digamos essa movimentação da esquerda para a direita não é um aspecto cultural não é um aspecto digamos porque nós escrevemos da esquerda para a direita e sim é um aspecto da nossa dinâmica porque vocês podem ver mesmo na arte oriental onde a escrita é ou da direita para a esquerda ou de cima abaixo na imagem o equilíbrio o movimento é o mesmo aqui essa grande onda de Okusai beleza né com o monte Fuji aqui é da esquerda para a direita nós seguimos realmente todo esse ritmo essas repetições que são de uma beleza extraordinária o seguinte e um desenho chinês essa folha esse ramo esse galho que vai descendo olham só que elegância extraordinária é de uma poesia a arte chinesa que até mesmo a Japo tem é uma poesia extraordinária é uma interiorização muito grande o seguinte por fim esse é o último quadro que eu vou mostrar um quadro de Van Gogh vocês todos já devem ter visto vejam que é a aldeia adormecida então logo vocês podem ver que aqui as casinhas espremidas aqui junto à margem inferior os homens dormem enquanto os sóis e as luas cantam na noite e a grande cadência a grande dança dos sóis e das luas mas para nós entrarmos no quadro nós temos que atravessar um pinheiro que Van Gogh plantou aqui na beira e que se levanta até os céus é quase como uma barreira um obstáculo que nós temos que superar para poder entrar no quadro isso faz parte da dramaticidade do quadro o que é tão grandioso em Van Gogh é a capacidade de sublimação dele novamente essa capacidade de criar uma beleza quer dizer apesar dos grandes problemas enfim as grandes depressões em que ele vivia o que a nós interessa claro a vida dele é muito patética mas não é para nós fazermos um diagnóstico da doença dele não é isso que nos interessa e não é para isso que milhões de pessoas vão ver Van Gogh é para poder participar justamente dessa sublimação que ele faz de criar porque neste caso nós podemos ver que a arte nos apresenta uma coisa fantástica que é quando nós vemos uma obra do artista nós estamos reconhecendo no conteúdo expressivo a visão de vida do artista nós estamos reconhecendo o artista fala sobre si mas ao mesmo tempo que nós identificamos o artista nós identificamos alguma coisa dentro de nós nós crescemos nós descobrimos de repente certas possibilidades que nós também temos quer dizer nós nos revelamos no artista também ele nos dá a mão e nós andamos com ele obrigada aplausos e aí Música Música